Eu cheguei agora e tô cheia de gatos. O que eu quero mais é curtir a vida. Boa noite. Não é fácil você explicar o que é ser Corinthians. Me enxeram a mudinha e vou eu! Eu amo o mundo, meu amigo. Em 80 dias. Muito pesado. Era o cenário de uma das maiores tragédias da história do Brasil. Isso é tão divertido. Então, vai avaliar seu próprio cenário,